O Corpo de Bombeiros abriu sindicância para investigar a queda de um sargento durante a poda de uma palmeira imperial em Ribeirão Preto. Esse bombeiro segue internado sem qualquer previsão de alta. Para o tenente, porta-voz da corporação, não houve falha no serviço. Um dia depois da queda, os pedaços da palmeira imperial continuam no chão. Foi daqui que saiu ferido um sargento do Corpo de Bombeiros. Ele tinha feito a avaliação da árvore e percebeu que ela corria risco de cair. Quando subiu para amarrar o topo da palmeira, o tronco não resistiu e despencou em cima do militar. Reginalda é pintor. Trabalhava na residência onde a palmeira estava plantada quando o acidente aconteceu. E já havia notado que a árvore não estava segura. O moleque avisou a Cráudia que o pé estava oco. O Corpo de Bombeiros abriu uma assindicância para apurar se houve algum tipo de falha. O tenente da corporação adiantou que o procedimento do oficial foi o correto e fazia parte da técnica usada nesse tipo de extração. No caso dessa palmeira, a melhor técnica era dar um tombo só, uma queda só na árvore. E para fazer isso, nós precisamos, no ponto mais alto possível desta árvore, fazer uma amarração na árvore para tracionar de um ponto distante e direcionar a queda dessa árvore. Embaixo dela, a gente faz o corte. Então, a gente faz a amarração na parte superior, direciona a queda e embaixo dela realiza o corte da árvore. E ela tende a cair ali num ângulo de 60 graus. A gente nunca tem uma certeza de qual vai ser a reação da árvore durante o corte. Ou mesmo, nesse caso, durante a amarração. O pedido de extração da palmeira foi feito pela moradora da casa, ao 193. Quando o Corpo de Bombeiros avalia que a árvore corre risco de queda, ele faz o serviço, que também pode ser solicitado à Secretaria do Meio Ambiente. Esse ambientalista que foi até o local do acidente mostra que a palmeira estava doente, com praticamente todo o tronco oco. Pode ser uma lesão, pode ser causada por um prego, um arame, ou mesmo um inseto, uma broca. Ainda segundo o ambientalista, essas palmeiras têm cerca de 20 anos. A mesma espécie, quando bem cuidada, pode durar muito mais. Ela pode sobreviver mais de 100 anos. O sargento que sofreu a queda está internado no Hospital das Clínicas. Fraturou o fêmur, teve um deslocamento no punho e uma lesão no tornozelo. Segundo o tenente, o oficial se recupera bem e foi salvo graças aos equipamentos de segurança que usava. Ele usou o EPI adequadamente, que protegeu a cabeça dele, protegeu o corpo dele. E ele utilizou a técnica correta no posicionamento da escada na árvore, tanto que quando a árvore caiu, não caiu sobre ele, caiu na lateral dele. Então foi o posicionamento mais adequado para aquele risco. Só reforçando que o sargento do Corpo de Bombeiros está internado na unidade de emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, sem previsão de alta. Quem tiver árvore com risco de queda, pode chamar o Corpo de Bombeiros no telefone 193. A Prefeitura de Ribeirão, como disse o Rafael Pasquim, também faz esse serviço através do telefone 156. A Prefeitura de Ribeirão Preto, que é um pedido de emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.